E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Música Ô Binhão Oi amigo Tô aqui melanciano, tá? Tô assim Melanciano? Melanciano, pesado de mim. Não avisei, tá? Melanciana Essa melancia forte aqui, forte E a última ela foi desleal comigo Ela era pra cair no lugar certo O comando deu liberação, vocês estão indo para a linha de frente, se equipem e peguem os paraquedas. A regra do combate é simples, fogo em todas as viagens. Caraca, mas porra, mas dependendo do nível de ansiedade, você toma aciolete ou brendona? Caraca, você matou aciolete, mas caraca, você só tem que tomar uma comer inteira. O cara quer que receita remédia minha, não doido. Coma a pé zero tio. Marca! Marca aí, boa! Pega aquele contato normal e pare o chininho. Estamos tranquilos, está firme a anunciar aqui. Tentei marcar ali, mas não consegui. Mas é aquela lupinha do lado e disse que está a marcação minha aí. Onde é que está a marcação minha? Do Azibes, do Azibes, do Azibes, do Azibes, do Azibes, do Azibes, do Azibes. Aqui, olha. Eu acho que o chá dele é sem meter em nada. Entendeu? Ele vai enrover mesmo. O Ar-3 apareceu tanta coisa na época do Covid. Ormb de verme, chá. O cara é A4. O cara quer vender. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Caixas de suprimentos largadas. Porque tiro machuca a ruidura. É o Legacy. Ele mesmo. Ele mesmo. Já foi. Já foi. Já foi. Ele não tá aqui não. Filho de rapariga. Vem. Eu tô sem place. Eu tô sem place. Liguei pra esse viado. Eu tô bem na tela. E você é pibu da água aí? Vai. Cadê não? Falta uma caixa de suprimentos. Pera aí. Seu companheiro tomou um sacode. Vai voltar pra base agora. Tá nu ali. Tá nu ele. Tá nu ele. Tá nu. Tá nu. Cê é um viado. Ele tá usando o tuve. Ele tá usando o tuve, filho da fu... E aí, rap. Hei, rapa. Tá nu. É o Legacy mesmo, pô. Ele tá falando com o Tuve. Filha da fu... Isso é um viado. O Victor não está te escutando não. O Victor não te escuta. Ele está sem áudio. Aê! Boa soldier. Ele está em live? O bicho, bora no soco. Bora no soco. Não se foda, cara minha. Ao voltar aí, eu vou matar o sexto. Melhor o que acontece. Arra, me compa aí, mano. O bicho dropou o dinheiro, pô. Vou voltar e vou matar todo mundo, Jupi. Menos o Catraca. Mandei um se foda. Se foda. Para tomar no cu, SMzinho. Para tomar no cu, querendo ir no seu cadê, mano? Você me matou, seu... Porra nenhuma, rapaz! Que é tiro! Não é jogo de boxe, não. Porra nenhuma, rapaz. Se perdão, sem querer, pô. Sem querer o quê? Saber caralho não. Hã? Saber caralho não. Tem o nome na tela, bicho. Tem quando morre, né? Tem, né? Então, descobriu, né? Tem quando morre. Ó o Jupi aí, ah, Jupi! Mataram o Jupi, ó. Você é do hip-sept, é, Jupi? Eu estudava aí, véi. Ih, deve ser lá do Bronx. Ih, ladrão. Caramba, tem uns cantos barra pra lá. É Cubão, Chico City. Chico ou Shaiko? Parabéns, viu, Catraco? Parabéns. Parabéns, viu, Catraco? Caralho, aniversário... Parabéns, Parabéns, do Catraco, ó. Tem uma caixa de armadilha. Tem uma caixa de armadilha. Parabéns, Fabio! Pou! Pou pro Bill, o Bubba lá, véi. Foi você que deu ansiedade dele com esses fogos. Pé, pede essa caixa aqui. Ah, pera aí. Deixa eu pegar o Burra. Pinho tá ansioso, véi. Tá ansioso pra rogar cassino. Tu bastão, tu bastão. Tumblr! Uh! Pinho tá ansioso pra cassinar. Por isso que ele tá assim, é. Tô nada, viado. É isso não, pô. É dinheiro entrando, é dinheiro entrando, Fabio. É ansiedade sem nada. Só pra ver. Hehehe. Haha, drama, véi. Vai que vai fuder de ver, véi. Blackjack na primeira mão, ó. Ó, o Bubinho, ó. Pega o loadage. Tô protegendo vocês, tá? Pega a Ibura não, a Ibura não pega não. Pega o meu parceiro. Tá chegando um carro ali, ó. Cai, ele pulou. Casa a caminho. Vamos matar. Tá dentro da água aqui, uma. Vamos matá-lo. Chegou um cara do céu, tá? Vai entrar aqui na água. Vai sair, vai sair. Fabio. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Filho da peste aí pra onde esse cara, hein? Eu quero saber onde é que ele vai sair, ó. Ele pulou aí na água e já foi, viu? Cadaca. É. Ele tá no limite do vídeo da manhã. Opa, mirou. Tá ali pra cá. Ele pequena sereia tá peste, viu? Tô olhando ele aqui. Eu vou debaixo da água, sou doido, sou doido, sou maluco. Não tem que ele quer me matar. Entendi, velho. Olha aqui, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Pode marcar ali. Abaixo ele não, pô. Abaixo ele não. Abaixo ele não. Água é... É muito que vai dentro da água. Tão junto, irmão. O caso ainda é na rava, viu? Foi pro bueiro, velho. Foi pro bueiro. Foi pro bueiro. Foi pro bueiro. Tá tartaruga ninja, ele. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá faltando... Tá faltando... Tá faltando bala... O contrato falhou. Objetivo perdido. Não se preocupa não aí, boro. Eu vou jogar uns plagues pra você aí pra ficar bem, tá? Obrigado. Você é amigo, né, véi? Tem uns e outro aí, né? Essas wasps de merda estão demasiadas, Buena. Amanhã, Vini. Aí, ó. Um vante aí, senhor. Um varte. Pô, eu não sou o João, não. Mas eu tava afim de comer um camarão. É com a roda. Pô, esqueci de ver a peste da arma, se ela tem o carregador de 45 munição, véi. Comprei outro... Poxa, Henrique. Que peste de área isso é essa? Hã? Caixa de quê? No nicho. Ó, ó, ó. Não peguei o tempo desse neve ainda, véi. Tem que tirar essa bala brinquinha aqui que tá foda, véi. Zoada do caramba. Não peguei o... Não peguei o tempo dessa arma, véi. Eu acho que era muito lenta. Qual? É sacate. Pulou o pqd aí, ó. Indo pra lá. Me dá o troco aí, me dá o troco aí. Tá do lado de vocês aí, pô. Poxa, ai, desaforado o caralho. Eu falei, pô. Eu falei. Tá aqui? Aqui comigo no daime. O gasta chegando. Avança pra zona segura. Olha aí, Neto. Olha aí, Catraca. Não é possível que esse cara vai correr mais que ele. Vai, 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 vai. Desculpa aí, Catraca. Mataram ele? Eu ia quebrar a coluna ali. Não, foi sem querer, pô. Não, de bom. Matou. Ó, tem mais cara me olhando daqui, ó. Tem uns caras lá. Tem que querer vindo aí, ó. Metê-lo aí, ó. No Revens aí, ó. Tá nu aqui em cima. Tá nuzão. Do jeito que eu tô aqui também. Rapaz, o cara do outro andando lá. Opa. É, ele deixou. Vai de frente, viado. Eu vou dar mais aí. Muita que parinho, velho. Ele botou o ataque um pouquinho mais pra frente, velho. Com o vinte a veste. Não, não. Não, não. Tem um vinte. Tá aqui, tá aqui, vinte. Pega tu. Foda, depois que eu cliquei foi foda, velho. Depois que eu cliquei, deu baixo. Ele me deu o time ou tem mais ainda? Não, o time até tem. Mas morto. Em cima até tem, mas tá meio baixo Segui não, ataquei já Eu vou ataque, pô What the fuck What the fuck Meu irmão Meu micro É, meu amigo Os caras diziam que a Murilo joga pica Vai falar outra coisa Caralho, que demora pra carregar, velho Alvarino, só pra compensar a semana passada Já puxa outra aí que eu tô balanceando Eu não quero nem saber Aqui, ó Ataque tá foda É aqui, ó Um pouco Um pouco Opa Tá ruim não Um cockback, né O nível de trabalho Tá bom, caixação, Fábio Tá malacena ali Tô, Fábio, fala aqui, ó A situação aqui tá um pouco calamitosa, mas Tão batalhando, tá legal? Se houvesse naquela hora que ele crashou e bura Ou só porque perdeu a conexão Perdeu a conexão Não quis voltar e pronto É, não quis voltar e tem que fechar, né? Poxa, velho É, sim, que fechou Outro SMZ não deixou nada pra você Pode conter jogo de azar, jogo de adulto, entendi Mas tá jogando azar agora, viado? Agora não, né Mas acho que pela questão da cassinagem, né, viado? É, mas eu só boto que eu não tô cassinando Qual é aquele filtro, ZAD? Não sei Inclusive pagaram, não sei nem quanto Já tem a, sei lá, banco, bummerinho E não quer botar a dele Quem tem jogo de azar, tá ligado? Pai, eu só sei que me pagaram Não sei quanto foi Eu nem vi o valor, véi Só, só vi que eu recebi o e-mail Tá ligado? Pagaram o quê? Atualmente pagou Ah, sim Pagaram também dia 15 Finalzinho do dia Fazendo aquele medinho, tá ligado? Vou pagar não, atalho Medinho de quê, binho? Cara, é porque, véi Ah, se tu pagasse ontem Você ia pagar segunda Porque sábado e domingo é baixo, né? Hum 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 Você dá um jão, jão Tomado o dia a gente fez Pô, matou o Lélio Vim, matou o Lélio Se a gente chamou de otário Agora você é muito aviado Até quem tem tratamento de hemorródea, véi Se comer pimenta dá ruim Pimenta é foda, pô Pimenta é pesada Eu parei de meia pimenta também Por causa das hemorródeas Eu não quero operar não, véi Tá com o operar o cu é foda Costura o caneca? Aí eu passo É, é basicamente isso Eles arrancam na cirurgia Hemorródea e costura Arranca a veia lá Que estourou Hemorródea é Pensa que é bicho Mas não é bicho não, pô É só uma peste Uma varize dentro do cu Caralho Uma varize canequeira É um vaso que tá dilatado, né? Devido a muitas forças Muitas alimentações É, bem Então viado tem hemorródea pro peste Rapaz, acho que não, né? Que os caras empurram de volta Não tem problema, né? O problema é a dilatação, bicho É hemorródea quando ela inflama Ela fica saindo Nosso cara empurra pra dentro, meu Já é Tava mijada, velho Se eu tenho, eu tenho, Gustavo A gente tá indo pra batalha Vem, viva, viva É, bom Roderay não vai cago sangue Eu tenho essa Ó, amigo meu Passou quase três meses Cagando sangue Quase todos os dias Eu não queria isso operável, irmão Aí ele foi fazer um hemograma Tava sem ferro nenhum No sangue dele, velho De tanto tava saindo sangue De tanta hemorragia Tá, tá Que tava dentro do toba Aí a galera operou agora Deixou de ser otado Com vergonha de operar o cu Eu na verdade não tenho vergonha Eu tenho medo, tá ligado? Qualquer cirurgia eu tenho medo, diabo Qualquer cirurgia me assusta, velho Aí eu já fico como? Cirurgia é besteira Já vai ser alguma, cadra? Eu já fiz duas De que? Joelho Ligamento cruzado O que? Esporte, bola? Cirurgia do Ronaldo Cirurgia do Ronaldo O Ronaldo Tompeu o patelar já também É, deixa eu levar esse Essa vitamina aí Que não desceu não Não tá descendo nessa porra não O eu já tava com a coma Que já moído Ih, Maxi Vamos traçar hoje, Alô Tá foda aqui, Valô Vai estar com uma aqui Acho que tá a idade, velho Mas não vai ter que comer não Chega de preparação É hora de mobilizar e lutar pra valer Pode ligar o motor Vamos lá A gente decola em três Viaja, anda Viaja, anda Todo mundo aqui Tá confirmado A gente já pode ir Se equipem e peguem os paraquedas Vamos pro Warzone Vai ter muito inimigo lá É bom ficar desmolho bem aberto Vamos pro Warzone E aí Só clicar que eu tô dentro Fica aqui, ó Já que eu liguei, ó Direita ou esquerda, amigo? Direita ou esquerda, amigo? Direita, direita, direita Caralho, velho E se eu tiver de costas? Aí tem que ver, né? Aí você vai dando ré E nada doer Pode alinhar em vinho Assegura as caixas de suprimentos As localizações estão no mapa Binho, já pode morrer, Binho Cadê o Binho? O Binho deve estar Deve estar olhando pra uma navalha E pensando na vida Uma caixa já foi Faltam duas Calma aí, pô Ele tá olhando pra cadeira Olhando pra uma vila no teto Ver se a altura tá boa Ele que tá se botando, velho Só tô falando o que acontece aí Com essa galera Seu colega de esquadrão tá no Gulag Seu sobrevivente vai remobilizar Ô Fábio Duas caixas de suprimentos asseguradas Poxa, tô no Gulag Pera aí, pô A gente agora não tava nem na... Ah, Binho Vai brincar, velho Sacapeste, meu Pai, eu vou ganhar isso aqui Tá ligado? De uma forma bem escrota Eu fui retirar dele, né? Tava aproveitando ali Quando eu falo que eu vou ganhar esta porra Eu ganho, meu irmão Ô Bicho, tu não tava pegando a navalha não, né Binho? Não, eu tava... Eu botei só o comecinho da Bring Me To Life aqui Mas não... A internet aí travou, né? Quando chegou no... Como foi que tu falou pro jogo? O que? Como foi que tu falou pro jogo? Bota Bring Me To Life aí No precipício É, pô Eu cheguei só no... Can you see to my eyes? Não tem o problema Que o cara começa a se cortar dali, velho Hora de voltar pra base Traz do carro Olha, mataram aqui esse Mzinho Um salve aí pra meu amigo esse Mzinho Errei tudo aqui Tem mais um aí que ataca aqui Um pouco da festa, mano Só com o barulho desse tiro aí Não tem como viver não, catraca Só pelo barulho do tiro Ah, Leonardo Vai tomar do seu cu, viado Pra se fuder, filho da puta Olha o viado que me atropelou Apareceu aqui, ó Ficudo Mandou bicho Sei lá, bicho A gente matou ele É jogo de guerra, não é jogo de conversação não, pô Rapaz, você também é escrotozinho, né, velho Tu mataria um amigo numa guerra, Victor? Por quê, ô, Binho? Dependendo dos lados Eu falava com ele Vamos fingir que é isso no civil Não, diga, não, diga assim Diga, ô, Victor Eu, eu, Bull Seu amigo Se fosse russo E você Se fosse americano Se fosse pra uma guerra Eu ia ficar muito tentado De mal não lhe mataria, não Caralho, velho Eu ia ficar tentado, velho Não, mas é, ô, Binho O menino não mentiu, né, Bull? Igual, aquele ali é parceria Mata ele não Se fosse o Zanf O pior que tá rolando É, o pior que tá rolando É, o pior que o cara fala, né, ô, Bura Então, tá vendo aquele cara ali O Reudo ali, ali, ó Pum É meu parceiro Eita porra Se fosse o Zanf Vejo o soldado andando mais robótica aí Quando você achar, pode agir Na tua esquerda tem um cara, né, Fábio? Ô, Fábio Ô, Fábio, quando tu joga Ô, Fábio Quando tu joga, tu olha o quê? Eu olho o monitor, por quê? É porque assim, no teu monitor Não apareceu ninguém, não Não, só quando eu olho de lado Rapaz, fala o seguinte Troca esse óculos aí que tá ruim Vai filmar no cu Essa porra É a ansiedade que bateu Não foi desse jeito Compro catraca Eu e o catraca Ô, véi Catraca, véi Ô, catraca, véi O problema é o problema nesse não, Fábio Tá cheio de jeito aí, filho de puta Mas olha, os caras estavam ali Tinha um brilho olhando pra você Meu amorzinho azul da orelhona Filho da puta O bicho tava pra morrer agora E já pegou o vitalidade pra xingar É, já furou E ele, e ele E olha só Ele me ofendeu com carinho Meu amorzinho azul da orelhona Filha da puta É, mas tua mãe gostou É, que lindo Você gostou, né, véi? Não, eu fiquei emocionado, Binho Imaginei você com os pulos cortados Me ofendendo Ei, peraí, pô Ih, a gente tá em dezembro, pô Boas festas É, boas festas Ô, Binho Se essa ansiedade bater aí Não inventa de estragar a festa dos seus parrinhão Deixa pelo menos passar esse período de ano novo Vai se fuder, véi Não tem essa judícia não, irmão Ó, se liga isso aqui, ó Mas assim, só pra ficar ligado Eu e o catraca, ô Só pra não dar muito flag Vou dar um pulinho aqui, ó Olha aí o catraca aí, ó Isso é tu cantando, véi Eu pensei que pra você é gemendo Deficiência nesse dia, né Mas era pra ser aí, bicho Ó, é falta pouquinho pro Lodelson Fala, Diogo, Lapa de Corno Minha tia falou, véi Ó, véi Eu não quero que ninguém da família morra em feriado Ou em final de semana Que é pra não estragar nada Aí o meu primo foi bater na peste de um ônibus e morreu Um feriadão Filha da p*** Não, na verdade ele não entrou na frente não Botaram ele na frente Eita, estação de bolo Eita, posicionamento Panga na boca O viado, pior que eu não consigo mais O viado, pior que eu não consigo mais O viado, pior que o viado de munição Ninguém tem nada, véi Me dá uma metralhadora aí Só pra eu pegar a munição dela, véi Não, vi não Não viu? Vi não Cara, manda pro Iburo aquele vídeo lá Eu quero ver também Manda pra mim O viado fez um vídeo, p*** Ele com a navalha no pescoço Eu ouvi no Ivanessence P*** P*** Isso é de f***, véi Sabe o que é f***, p*** Para que é essa f*** Que ele mandou pra mim A gente tava jogando o Remington Que ele me mandou Eu não entendi nada Eu não vi não Sabe o que é f***, p*** É que nessas horas O diabo não atenta a ele, né, véi Rapaz, não Eu ia ficar triste Não passa Caralho, o Vitor Essa emissão morreu Não passa nenhum ventinho mais forte Na perda da mão O mozinho, o mozinho Que tá assistindo o Vitor Aí, ó Se caso o Vitor Faça uma merda dessa Sabe onde é que Sabe onde é que vocês Fão ser acolhidos, né Caralho, viado P*** 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 Vai tomar no cu, p*** Muito triste Muito triste Pra calentar meus amigos Caralho, véi Filha da p*** Me roubando assim, véi Não, não, não Eu vou com a chama Perpetuar o legado É, né Beleza Ó, o Fábio Tem que compartilhar um pouquinho aí Com nós Só um pouquinho Só um pouquinho Só pra ver, né Só pra eu voltar Tem gente chegando aí, miu Aí eu volto a ficar desempregado Mas os caras aí Porque já procura Consolo Consolo de mim é f***, né Procura conforto em mim É Ó o Benga O Bendy Isso, o Bendy Quando o vídeo passou Deixa eu ver se eu entendi Tem gente que procura Consolo em você É, fala conforto F***, o Bendy O Bendy O Bendy Quando o vídeo passou De se fazer live Ele tava aqui ativo No meu chat P*** Ô, Fábio F*** da peste P*** Ó, é o pessoal do campo ali Tá f*** Não, esquece, Fábio Desse, esquece Rodei um já Rodei um já É Rodei um já Rodei um já Rodei um já Eu tava seguindo aquele negócio azul ali E não era o vídeo não Era a caixa F***, mal Esse é o problema Vai embora Vai embora E no caminho daqui No caminho de lá pra cá Eu fui alvejado E sem pena Eu tô confortado na cabeça Se eu for conforto Ô, Speck Qual a tua idade assim Eu tô querendo saber a tua idade Pra calcular mais ou menos A idade da tua mãe F*** de p*** Que é isso Isso foi uma coroa Foi mal, eu tô melhorando Você podia ver se ele foi uma coroa Até agora Já tá querendo comer a mãe dos viewers É Cara, tem uns viewers meu aqui Que a mãe é decente Manuzinho, o que eu digo Tem que tal, cara Pois é, o Manuzinho Eu já falei Um dia que ele quiser Que eu seja o pai dele Ô, Manuzinho Já pensou Que tu fazendo live Na casa do Binho? Peraí O Manuzinho vai ter live Na minha casa É, pô Assim, ah Hoje meu menino vai assumir Aí tu bota ele lá Pra fazer live Caralho, é mesmo, ué É pensar Só, Manuzinho Trabalha aí, vai É, eu falei Sou muito apresenta de mim, Manuzinho Rapaz Pensa num índiozinho Roraimense Que eu gosto pra caralho É, Manuzinho Dá o coelho também Dá o coelho Mandando mensagem pra mãe dele Não, não, mas assim Eu assumi ele como meu filho, véi Assumia Cadê a mamãe dele? Mandando mensagem pra mãe Isso, pega isso aí, ó Chama um, chama um, chama um É, eu vou chamar Caralho, deixa eu ver se eu entendi Caralho, deixa eu ver se eu entendi Dá o caneco Mandando mensagem pra mãe É, bicho Vocês estão muito distraindo esse tempo, véi Eu fiquei meio, eu fiquei meio... Ô, ô, eu entrei aqui pra saber É aniversário do Fábio Koguro Ô, você é aniversário do Fábio Koguro É meu aniversário Yes Yes Fábio Koguro É meu aniversário Estou de caralho É verdade Fábio Koguro Vitor, tu chega a alguma TC com esse bicho aí, véi Deve ser engraçado pra caralho, véi É o quem? Rapaz, aniversário do Fábio Koguro Porra, aniversário do Fábio Koguro Fábio Koguro Fábio Koguro Obrigado, amigo Fábio Koguro Parabói 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 Porra, essa moça aqui Você vai contar de chorar, véi Parabéns Fábio Koguro Parabéns Fábio Koguro Peraí, eu tenho que ligar as pessoas de ruim de novo, cara. Esse é meu. Obrigado, Fabio. Eita! Eu vi a... O Rinho faz a boa aqui. Arroquem! Ele mandou um monte de subir aí, deve ser para onde o seu aniversário, Fabio. Boa! Parabéns, Fabio! Parabéns, Fabio! Fazendo um barulho que ele vai fazer mais tarde. Vamos lá. Isso aí é o Zampa, velho. O Zampa vai bimbar hoje. Pô, Zampa, qual o seu espectro da devia para transar, velho? O lugar está por perto. É o local da sua figura. Qual a nota? Qual a nota da pessoa? Fala aí. E é lá que vocês estão falando, tudo maluco. Pô, Zampa, Zampa... Ele deu um migué para não jogar com a gente hoje. Ei. Eu posso falar uma parada aqui para a galera do chat lá de Recife? Pode. Cara, o Zampa me mostrou os match dele no Tinder, velho. Tirando as partes que não sabem se é mulher ou homem, a maioria é decente, velho. O foda foi a garra que o Zampa ia botar e estragar a pele de todo mundo lá no Cavaleiro. Era trans ou se era... Rapaz, agora... O errado é eu quando eu falo as coisas, as histórias, né, velho? Agora, teve um lugar além, né, Vitor? Que eu tive que sair mais cedo porque eu tive medo, né, pelo meu amigo, né? O problema, o problema, viu? Foi a garra que ele ia botar e atrapalhar o rolê de todo mundo, velho. Filho da peste. Eu disse, mas ela, cuida que a pomba é tu, velho. Que isso, velho. Vim aqui só para cumprimentar os amigos. Estou sendo hostilizado. Que aniversário do Fábio! Oi! 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 Parabéns! Minha porra! Parabéns, parabéns! Oita caralho, meu irmão! Esse fudeto tá mais alto. Tem uns caras aqui, ó. Onde é dali que tem uns caras ali, ó. Que dão com raiva. Ô, 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 ô! Meu Deus, que arma lixo! Ô, ô, Zampa, aquela... Não, vou falar não. Fala. Ô, Zampa, já que... Não, mas se pôr aquela coisa que vai complicar, não fala não. Calma. Já que chegou no seu assunto aí. Se a galera entender do chat, vai complicar. Mas eu acho que daqui a pouco vocês vão entender. Tem alguma coisa a ver com alguém da Marvel ali? Quem? Tem, né? Alguém da Marvel? Tem alguma coisa a ver com aquela pessoa que parece que é aquela pessoa da Marvel? É o quê, meu irmão? Ô, Binho, me manda... O nome vai estregar, pô. Me manda no Zap, vai. É melhor, é melhor. Fábio, Fábio, fala lá no silêncio, Fábio. Fala lá no silêncio, Fábio. É melhor... Tá ficando pauzinho, Fábio. Ele é um velho de 0% da festa, né? Que isso, Vitor. A porra nenhuma! Esse filha da porra acabou a ter crise de ansiedade, esse viado! Fábio! 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 Além de foguete, foi tiro aqui, hein? Fábio! Fábio! Isso mesmo, porra! É isso mesmo, porra! Vai chumar no cu! É, né, velho? Caralho, o Fábio é lento demais, velho! Filha da... Não é que é lento! Eu só fui perguntar pra quem não tá ligando, velho! Eu sou velho! Velho, esquece! Você é lento? É porque... É porque isso aí é uma das características! Ai! 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 Tem loadout aí pra redão, né? Tem, né? Se juntar todo mundo, tem loadout! Se juntar todo mundo, tem loadout! Se juntar todo mundo, tem loadout! Catraca! Todo mundo, catraca! O jogador aqui... Ô, Zampa, mas... O que eu ia perguntar é o seguinte aí... O primeiro tema aqui de conversa de média da live... Aham! É foda, hein? Você que é um caba mais vivido que todos nós aqui... Dele, 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 dele... Dele, 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 dele... Complodout! 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 Complodout, viado! Já deu dinheiro já, Bull! Opa, qual é que ele tá com xingamento na hora de uma foda? Caralho, velho... O que é que você não pode xingar a pessoa? Uai! Eu ai-me nisso! Me xinga! Sei lá... Tu chamar de arrombada não pega mal, não? Eu acho que não. Acho que arrombada não. Acho que desempregada sustentada é pior. Como é que ele vai xingar assim alguém na hora de um gameplay? Como é que não? Quando o trem pega fogo, você mete a mão e faz empregada, inútil. É isso? Ah, como? A ideia não é ofender? Não pensei isso aí. É xingar não é ofender não. Eu comprei o errado, ah! Pai, pai, pai. Um xingamento e um ofender... Ei, teammate! É... Eu comprei o errado, porra! Não me deixem comprar essa porra não que eu não compro nada na loja não, só gente! Ei, ei, ei! Viado! Filha da puta! Cabelo ruim do caralho, racha-fare, pau no cu! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Peraí! Eu não compro essa porra do Laudato não, só compro gente, animal! Eu acho que tem alguém de hoje... Quer dizer que você trabalha com esse negócio de tráfico de humano... Ó, cheguei aqui na loja! Cataca, cataca! Boa, cataca! É isso aí! Fica namorando o cara comprar mesmo! Ele compra... Ele compra tão bonito, né, véi? É... É amigo meu! É isso mesmo! Boa! O cara... O cara compra tão bonito que ele ficou observando o cara comprar! Caralho! Olha como ele gasta dinheiro dele! Vai tomar no cu! Porra nenhuma, filha da puta! Ficou deitado três horas na loja! Bota um L'Oreal aí nessa porra, viado! Ué, alguém tirando aquele dinheiro aqui? Que eu tô... Tô sem seda, pai! Tô meio cu! Vitor, bora juntar pra comprar o rapazinho! Não, pai! Eu tô perguntando não, mano! Qual é a etiqueta de xingar alguém lá na parada? Porque, sei lá... Como é que você tá me horrindo? Ela vai e manda um me xingue, santo sério! Vai, funcionário de telemarketing! Dá mal! Vai, feitista! Ô, Binho! Ô, Binho! Eu estou... Ah, eu não morri não, véi! Eu não morro porque eu quero, não! Porque os caras me acham, véi! Não é porque eu quero, não! Os caras vem, me acham e me matam, porra! Ah, tomar no cu também, filha da puta! Porra, nem eu ficar debaixo de nada com essa mocha! Vai ser um xingamento também, Cadê? Vai, fica, empincha aí! Deixa eu agradecer bem, menina! Que melhor que eu faço! Você é um minuto de xingar de todo mundo! Bom, mas antes de agradecer, você já deu os parabéns pro Fabio? Vamos! Parabéns! 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 Aniversário! Estou de parabóis! Ué! Aibu! 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 Aibu!